Olá pessoal, sejam todos bem vindos aqui no nosso canal no vídeo de hoje tem que compartilhar com todos vocês essa incrível moeda de 10 centavos do ano 1995 essa moeda que faz parte da primeira família do plano real que durou de 1994 a 1997 somente 4 anos possui essas moedas essa aqui é do ano de 1995 uma linda moeda feita no material de aço inoxidável com um peso de 3,59 gramas diâmetro de 22 milímetros a espessura é de 1,20 milímetros o seu bordo é um bordo liso como vocês dão para ver o seu reverso é no padrão moeda girada de cima para baixo no eixo horizontal nessa posição se a sua moeda sair como essa minha com a infância da república em pé nessa posição ela possui uma moeda de reverso comum ela não agrega valor numismático porque possui uma tiragem de 239 milhões de unidades todas as moedas da primeira família de 10 centavos foram de tiragem alta mas você pode estar encontrando defeito nessas moedas que agrega valor numismático essa aqui é apenas um exemplo para aqueles que estão iniciando numismático saber identificar esse erro que eu vou estar compartilhando com vocês agora o erro que eu estou compartilhando com vocês agora é essa outra moeda aqui também do ano de 1995 essa moeda é uma moeda rara muito difícil de você estar encontrando vários colecionadores profissionais que colecionam há muito tempo não tem essa moeda por isso se você adquirir uma moeda dessa através de garipo que é o meio mais fácil você guarda essa moeda na sua coleção porque é uma moeda muito valiosa e muito rara ela se trata da reversa horizontal à direita que é vocês fazerem o giro no mesmo sentido que eu fiz anterior vocês estão para ver que a infância da república está deitada de lado olhando para cima essa aqui se trata da reversa horizontal à direita uma moeda muito difícil de você estar encontrando essa da primeira família está sendo mais fácil de aparecer a de 94 de reversa invertido é a mais comum de estar aparecendo mas todas as moedas de reversa são moedas raras muitos colecionadores estão procurando esse tipo de defeito no momento isso quer dizer que essas moedas só tendem a valorizar no decorrer do dia a dia vou estar aqui trazendo o valor de catálogo usando o catálogo amigo porque o catálogo Bento só está reconhecido a moeda de 10 centavos 94 e 97 com reverso invertido e não está reconhecendo nenhuma moeda dessa de reverso horizontal mas você sabe que esse erro de cunhagem você pode estar encontrando em qualquer ano e qualquer valor facial de que seja de 1 real 10 centavos 1 centavo 5 centavos 25 ou até 50 centavos todas as moedas você pode estar tendo a grande sorte de encontrar esses belos defeitos é o único defeito que eu estou comprando no dia a dia são moedas de reversa vertida e reversa horizontal se você tem alguma moeda e queira negociar deixe aí nos comentários que eu vou estar entrando em contato quem sabe possamos negociar a sua moeda vou estar aqui trazendo o valor do catálogo amigo atualizado 2019 só lembrando a todos que o catálogo Betis já foi lançado atualizado 2021 e o catálogo amigo no final de outubro vai ser lançado atualizado 2021 e para quem possui canal no youtube é ótimo estar adquirindo esses catálogos aqui está o catálogo amigo a moeda em questão está aqui em cima vamos girar aqui na câmera para você ver ali na imagem da foto você já dá para ver que a moeda de 10 centavos de 1995 ela possui uma tiragem de 239 milhões de unidades ela em MBC com reverso comum está com catalogada em 40 centavos soberba 2,50 uma flor de cunho 8 reais já com reversa horizontal qualquer data a partir do ano 1994 até 1997 está catalogada em 25 reais uma MBC 60 uma soberba 130 uma flor de cunho com reverso invertido 40 reais uma MBC 90 uma soberba 200 reais uma flor de cunho só lembrando a todos que catálogo varia de preço para o outro e também durante suas negociações esse valor pode alterar tanto para mais quanto para menos essa moeda aqui eu tive a grande sorte de comprar ela por 30 reais e já me ofereceram uma DH nela e eu não quis ficar com a DH escolhi ficar com essa minha peça muito difícil de estar encontrando mas proposta é assim mesmo uma hora você acha uma moeda que no valor no Mismat pode ser que agrega um valor a mais só que para minha coleção essa aqui tem mais valor do que uma DH não é a opinião de todos que a DH está valorizando cada dia que se passa mas essa aqui é uma moeda muito difícil que poucos colecionadores possuem na sua coleção e eu sou um contemplado de ter uma peça autêntica na minha coleção no ano de 1995 de 10 centavos com reverso horizontal à direita e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo dê aquele joinha compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais para aqueles que não é inscrito no meu canal se inscreve no meu canal ativa o sininho para novas notificações chegarem a sua primeira mão fique com Deus um abraço e até a próxima